92.1 93.1 93.1 93.1 Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora Deixo o cedro a pulo dela Eu levo o meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela